Fala Marquinho, que jogo é esse meu amigo? Sandris, esse jogo aqui chama Galdred Ele é um jogo que o cientista transformou eu e mais 3 adolescentes em miniaturas A gente tá do tamanho do inseto Aí nós tá no meio da floresta, tem que enfrentar aranha, formiga É tipo o vida do inseto, só que é 4 adolescentes tendo que fazer umas missões Aí nós é um deles Tá, eu, Desica, Galinho e o Vieno Receba minha arousa mentalmente Valeu, Patana, obrigado pelo set, viu, Dói Ó, começou Começou, Celso? Aqui travou, pô Aqui foi Ah, tá aí É numa pegada mais nostálgica que esse aí, tá ligado? Parece que eu tô nos Estados Unidos nos anos 60, não sei Mais das antigas, né? Ah, é noventa, é nos noventa, pô Obrigadão, Gláquio Aí, ó A gente é esses adolescentes perdidos, né? Desaparecidos Nossa, é estrangeiro de tênis? Não é? Legal? Não dá uma sensação boa? Ele tem um clima em coisas estranhas, né, mano? Tem, né? Obrigado, Gandalf, pelo sub, pai Pô, que jogo lindo, mano Lindo mesmo Bonito, né? A gente tava aí, pô, nesse lugar Aí a gente transformou em miniatura Onde a gente foi parar? Vamos ver P-Jack vive esse jogo todo dia que sai de casa? Kiko Mancada Obrigado E o código, calma, meu lindo O Galim vai soltar o código aí, mas calma Vamos sentir o movimento Aí, ó Galim mandou Mas é só Prime que vê, pô Caralho, que foda Valeu, Bedete Boa tarde, Marquinhos Tudo de bom pra nós esse fim de semana Amanhã é um dia importante Independente de ninguém que importe Espero que o melhor pro paz vença Poderia mandar um salve me escaralhando Obrigado e tudo de vida Posso? Ó, o Bedete quer que eu manda um salve pra ele escaralhando ele Bedete Você é amado Obrigado pelos 18 meses Felipe, valeu pelo sub também, viu, dog? Vambora Eu quero jogar essa carnista logo Dropamos Ixi, vai, Sky de airdrop? Ó, me senti num cinema aqui Tá bem, mano Tá começando o filme Tá começando o filme É, mano E nós é os protagonistas do filme, tá ligado? Marquinhos, é o cara mais experiente nesse jogo até então É Vamos lá, então Tenta se levantar normal Anda na seta W, A, S, D Tenta apertar um espaço A gente tá acordando, entendeu? Ó Ei Onde estou? Onde estou? Obrigadão pelo sangue, viu, Isa? Vocês conseguem vir onde eu tô? Bora Então vem Utilidade pra vocês aí O U, você joga em terceira pessoa Ah, é O U, boa Apertar U, você vê seu boneco Qual que é a melhor? O Ups chata pra cá Quem que é o Ups? É o seguinte, mano Tem alguns bichos Tem alguns bichos que a gente não quer enfrentar agora Mas vai farmando A gente precisa farmar primeiro, tá ligado? Farma comida, planta, pedra Tudo é farm, tá ligado? A gente não precisa brigar com nada até então Não precisa, agora não Mas evita os bichos Um bicho que é amigo E ela não te ameaça tanto É a formiga Mas se você der dano nela Ela vai correr atrás de você, entendeu? Formiga é amigo? Até que é Até que é Só que se você atacar é inimigo Só que nós é formiga também, né? Pô, eu já achei uma Vocês estão vendo aqui Vocês estão vendo essa exclamação aqui Alguns centímetros? É a nossa base Todo mundo tem que vir aqui onde eu tô Pra vocês entenderem uma missão Chega aí E vem coletando Vai farmando e vem vindo onde eu tô aqui Tenta me achar no mapa Obrigadão pelo sub, viu, Lucena? Aqui, ó Entra aqui e inspeciona Analisa alguns itens que vocês coletou Porque cada analisada que vocês dá A gente ganha inteligência Pra poder fazer mais coisa, entendeu? Como que é? No PC? É, é Dá pra todo mundo usar junto? Será? Acho que sim, né? Acho que não Acho que não Não, então tá só Calma, ó Filha indiana, filha indiana Filha indiana aqui, ó Pronto, eu vou sair Eu vou sair Eu já examinei o meu Vai lá Examina lá Vocês tem que ficar examinando Todos os instintos pegam É, mostra na tela aí Tá bem simplesinho Onde que eu descolo uma ferramenta Meu personagem ficou em choque por causa da Quer matar a formiga pra lutear ela? Vamos dar pedrada nela Dá pedrada nela É legal pegar o loot nela Dá pedrada Dá pedrada Aê, porra Em bondão é da hora, hein? De bondão é fácil, né? De bondão é fácil, né? Ô, Galinho me deu mó petardo, velho Caralho Em bondão fica bom, hein, velho Ô, cuidado aí Que nós se machuca, pô Tem fogo amigo? Tem, tem fogo amigo Hein? O Viano me matou no outro A gente tava testando Galera, agora Eu tô indo aqui Onde tem uma missão pra gente fazer, mano Ah, é porque Ah, se Ô, por exemplo O que você analisa Analisa pra todo mundo, Marquinhos Ah, é? Perfeito É Não, clima Sabedoria coletiva Legal Vamos de farm, né? Eu já tô fazendo a missão do raio Criar Investiga Preciso lutear mais Pra poder lutear melhor, né? Bloquear o laser obstruído É, eu vim aqui ativar ele Eu acho que é melhor a gente dar uma farmada Antes de fazer essa missão Bota fé, véi Vocês acharam água? Ô, verdade Tem aqui água suja Onde eu tô, véi Água suja é paia, né, pai? É, água suja é uma pegada Dá pra dar uma sugada Tem outra formiga aqui Se vocês quiserem matar Ela tá em mim Vocês querem matar outra formiga? Tem uma abelha ali, véi Eu não tô te vendo Dá pra ir A minha forma tá muito alta Eu vou esperar vocês aqui, então Eu vou fingir que eu sou amigo dela É que eu não tô te vendo Uma boquinha, encontrei água Achei, achei Tô colando aqui Vocês tem comida aí, mano? Tá foda aqui Ô, Marquinhos Oi Não tem mais não Comi É melhor você fazer a lança E nós faz, tipo, machada Essas coisas Ou todo mundo pode fazer tudo? Pode ser Mas eu acho que é bom Todo mundo fazer tudo Mano, dá pra abrir isso aqui, ó Cadê a formiga? Ela saiu correndo Abre na pancada? Dá pra empurrar agora? É, eu abri na pancada Aí Caralho Vamos ver o que tem aqui Ah, dá pra lutear isso aqui Só que eu preciso de uma arma certa A gente não tem arma Não é pra agora Aqui é o martelo Aqui é o martelo Ó, formiga, aqui fora Aqui fora Se quiser dar uma luteada nela Tá aqui Bora juntar, bora juntar Cadê os começos? Uou, onde você está indo, Ant? Dá pra vocês pegarem os negócios Que dropa dela O galho vai no odd Tá, não é preciso fazer machado Mano, deixa eu ver se eu consigo fazer já Ei Ó, eu preciso de corda Corda de fibra Só isso que não é preciso, véi Corda de fibra? É como dropar? Ó, eu criei uma Eu criei Dá pra você criar, pô Agora eu só preciso de pedra E raminho É, eu consegui criar ela Com os bagulho que eu peguei Acho que é dos raminhos Aperta C que lá mostra, Desenca Aí você clica nas opções Tem lá defesa, cura Isso É raminho espinhoso Que você precisa? Calma, jogando Tem outra formiga aqui, ó Criar lá em cima, galinho Ô, já criaram a lança ali, pô Deixa eu ver se eu consigo criar Mano, eu preciso de pedra Aliás Celo de pedrita, mano Criei, criei uma chave Se você quer comer, eu tenho, galinho Eu vou criar martelo, então Ajuda a matar a formiga Ó, esse aqui Matei, matei Crii martelo Crii martelo Tomei uma machadada Mano, deixa eu ver se eu consigo dropar Como que dropa será, hein, galera? Já que é no I? Não é um aphid? É bastante bonito, perto Galinho, vê se tem embaixo de mim Vê se tem embaixo de mim aqui Achei, achei Aí, ó, tá vendo? Vou comer também Você achou isso aí, dog Que eu não achei? Mano, é cogumelo Coletei cogumelo Dá pra criar galinho Os bagulhos, mano É Obrigado, João Valeu pelos oito meses E o dog? Onde é que foi uma pedra? Ah, o martelo tem que tá meiozinho, mano Renga, eu vou enfrentar a formiga Mas não agora A gente acabou de começar o jogo, galera Que jogo é esse? Chama Gondred, pai Uai, é treze, João? Pra mim apareceu oito, mano Mas foi depois que eu mudei meu chat, velho Eu acho que é a sequência de sub, tá ligado? Tá, cria um machado pra mim Precisou do martelo agora O machado, mano A gente tem que bater nesses magos Que parece um bambu Pra poder farmar As cordas da folha A gente precisa disso pra construir a casa, tá ligado? As fibras, não é? As fibras E tem essas tábuas de grama também Onde que vocês querem construir nossa base? Acho que do lado do bagulhinho aí, né? Começa não, chat Papo reto, velho É esses bagulhinhos verdes que eu peguei aqui, ó Ah, não precisa estar indo na base pra criar um negócio Tô pegando aqui, ó Pô, dá a cover aí Vou fazer um bagulho, ninguém Cês querem construir a casa aqui, Desica? Que que cê fala? Aqui do lado, pô Aqui por perto mesmo? Tá da hora? Vou dropar aqui Não dá pra fazer dentro desse PC aqui, não, pô? Não é mais seguro? Pode Qual PC é? Aqui, esse bagulho aqui com raça Ah, mas esse aqui nós vai fazer muita missão aqui dentro, galinho, tá ligado? Pode ir, pai, então Eu acho que talvez não seja, seria uma boa não, mano Demorou Por enquanto então, coletar recursos Só bora Quer ir um comigo fazer a missão desse aqui de desbloquear o laser? Vamos lá, pai Eu tô aqui Cheguei, cheguei Rapaziada, se eu que eu matei o ajuste aí do bot, fala comigo Tá vendo? Tá vendo aquele laser? Nós temos que chegar lá, bora lá Pra ver o que que tá pegando, pra dar dano errado Opa Tô com a laça na mão, mano Tô com a laça na mão Tá Mano, um bicho Eu tô de parme aqui, tá? Caralho, o bicho morreu por causa do laser e ele dropou, que foda O passarinho? É, a gosminha verde Fica lurando os bichos no laser, pô Aqui já deve ter uns escorpião, pai O foda é que o laser é no ar Lurando, cara É muito tibiano, né? Pera aí, mano Fica traindo Tem canseira de correr? Tem Tem stamina É aqui? Será, Galinha? Você tá atrás de mim? É, aqui Tá, o que tá fudendo o laser, Galinha? É isso aqui, é esses bichinhos A gente tem que matar eles, ó Aí dá pra lutear eles também Você quer ir subindo que eu vou descendo, acorda? Pode ser Ô, louco, tem vários Não, é melhor eu descendo pra te ajudar, velho Que aqui em cima não tem mais nada, não Você tá sem lance aí? Eu tenho esse machado, velho Ele dá em cá, quase Como que eu, que eu, que eu, que eu, que eu dropo o bagulho pra você, Marquinhos? Nossa, tem que ter tocha, né? Ai, tem que ter tocha, cara Quer tentar? O que que tem que ter? Não, volta, volta, volta Vamos olhar, vamos olhar o que que falta pra tocha Pedaço de grama seca Mano, eu preciso de, ó, fibra É, pedaço de grama seca e seiva, mano Preciso de seiva, bota fé Eu preciso disso aí também, de grama seca Quer dar um rolê aqui, Galinho? Bora O que que é seiva? É mato? Seiva é tipo uma aguinha Que fica no... É tipo uma bolinha amarela, você vai ver Ela fica grudada em madeira caída Olha ali no mapa, tá parecendo uma seiva É, 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 é isso mesmo, é isso Eu tô indo lá, não sei como marcaram não, mas tô indo lá Caraca, mó formigão aqui, mano, que isso? Eu acho que o próprio jogo marcou pra nós, por causa do tutorial É o jogo que marca Ô, se vocês puderem deixar essa água aí pra mim, é herói, mano Ô, precisava de um pouquinho de água também, aí Pode, você pode tomar água suja Dá pra não dividir Tá ligado? Eu peguei bastante seiva aqui, mano, inclusive Será que dá pra criar comida? Ah, moro, deve ter como cozinhar Dá, dá pra cozinhar, dá pra fazer muita coisa Achei água já, Viano, fica suave Cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você escolhe o ingrediente? Pro, pro. O X-Mark caso ouvi até aqui. Fechou tudo, mas... Você tá ligado esses riachos que tem? Com um pouquinho de água? É água suja. Tem sempre bastante pedra, mano. Sim. Acho que eu consegui fazer a tocha. Ah não, falta só a seiva pra tocha agora. Eu tenho, vou colar aí. Tem muita seiva. Caramba, dá pra fazer bastante coisa, né? Tá. Ainda já mato uma missão aqui, ó. Perto de onde eu tô. Tô, tô... Tô colando. Você tá perto também, Galina? Vai encostar lá? Vamos. Chega aqui, Mark. Tem uma gota de água aqui na ponta do... Como é que eu dropo, Mark? Nossa, as formigas tá... Clica com o botão direito. Você aperta aí, botão direito. Caralho, velho. Me deu muito dano, cara. Eu? Foi ó... Não, foi a formiga, cara. Largue Yelton Save, Mark. Ah, vou criar o bagulho. Se ficou alguma no chão, pega ali. Que eu vou criar que tô criando. Vai com ele então, Veno, que eu vou caçar comida aqui com a Neste. Pode ser, pode ser. Tem um cogumelo aqui, Galinha. Eu só preciso de água, mano. Ah, tá sem água ainda? Tô, tô. Mano, eu não sei se isso aqui que eu tenho é água, cara. Nectar de plugão. Passar a faca. Eita, porra. Preciso de pedaço de gramacete. Veno, pega isso aqui, mano. Eu acho que isso aqui te alimenta e te dá água. Ali, ó, esse amarelo. Vê se é. Deu, deu. Bora, dá tempo de entrar aqui. Matar mais esse, vai. Matar mais esse. Então vem, então vem. Aqui a gente tem que destruir uns bichinhos que tá mordendo os fios, tá ligado? Pra ele poder funcionar aí, ó. Aí, ó, sem vergonha aí. Vai ter vários aqui. Tá, agora. Você tem martelo, Veno? Não. Acho que eu não sei. Peraí. Vem onde vai estar, Dezeko. Vem onde vai estar. Preciso de um martelo aqui pra formar umas paradas. Eu criei, eu criei martelo. Criou? Então quebra. Essas pedrinhas aqui mole, eu acho que quebra, tá ligado? Mano, meu HP tá muito miado, véi. Você tem algo que cura? Agora que eu fui ver, chat. Não. O que que cura? Eu não sei o gomelo. Eu vou fazer, eu criei. O gomelo cura? É, quando come cura, tá ligado? Só eu tenho que... Só comer. Aí, ó. Como é que... Como é que larga, porra? Clica com o botão direito neles. Brigadão, Vini e Fifa. Valeu pelos dois bens, papai. Esse cara é a tocha? Criei. Pode entrar, pode entrar, se estiver escuro. Nós está aqui iluminando. Ah, eu fiz uma aqui também. Larguei aqui, Mark, ó. Tá. Ixi, você largou até o que não devia. Não dá pra quebrar nada aqui, não, Mark. Esse aqui não foi, não? Esse aqui? Esse aqui, ó. Cadê uma? Eu não sei. Não. Nossa, você deu uma animinha pesada mesmo. Qual é bom, Riff? Tá, é lá na frente, então. Vendo? Pode ir. É na frente. É na frente. Ai, não. Bebe água suja. Parece que... Ai, 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 ai. Liga, liga, liga. Tenta ajudar ele. Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. Nossa, fodeu. Família. Cadê? Só vinha lutando. Ajuda aqui, Dezica. Tá morrendo? 20 segundos pra poder me reviver. 20 sec. Resolvi, resolvi. Mariu. Caralho, veio três, mano. Engoscada. Mano, eu nem vi um bagulho. Assustou e eu tava com um de vida, véi. Mano, cadê vocês, véi? Lida cavelha. Vamos lá buscar o Dezica, véi. Vamos buscar o Dezica primeiro. Bora, bora. É dentro da caverna mesmo, véi. Aqui, ó. Sai de fora, Dezica. Tô de fora. Ué, tá de noite? Não, 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 não. Tá de dia. Passa sem vergonha aqui já, ó. Nossa, eu tô pro lado, mano. Não passa não, Marquinhos. Aí tá miado, aí tá miado. É, é, é. Por isso que eu não quero bater. Aqui, Dezica. Com Dezica dá. Chega aí, Dezica. Dá, dá. Eu preciso de água, mano. No três, no três. No três das formigas. Um. Qualquer coisa. Um, dois, três. Rebeta, rebeta, rebeta. Presta atenção. Presta atenção. Ó, o Jagu tá lá de trás. Ó, a outra saiu correndo. Aí, ó. Ganhamos ciência, tá vendo? Ó, vamos entrando aqui, ó. Mano, alguma coisa fingindo que sou. Ô, eu vou atrás de água. Tomei paia. Vem cá, então, Dezica. Vai, Neijo. Agora já. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô analisando umas paradas pra nós aqui. Cê tá full life, Dezica? Pega mais carga do analisador, mano. Alguém sabe? Tô falando. Então vai na frente. Uou. Cadê o cefa, pai? Aí, vai na frente. Você não tem martelo, né, Dezica? Eu sumiu. Tenho. Pode ir na frente, velho. Pode ir na frente. É que eu não tô full life. Tem que matar os bichinho que tá mordendo, tá vendo? Ai, 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 ai. Toma. Toma. Aqui, ó. Mata o bichinho aqui, ó. Toma. Esses negócios aqui em cima dá pra pegar. Peguei. Aqui em cima também dá. Isso, 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 isso mesmo. Aqui que dá pro Viano quebrar. Só precisa de martelo. Cê tem? Tô colando, tô colando. Aqui, ó. É esse. Ai. É esse da pedrita. Toma na orelha. Tomei. Isso. Pode deixar que o Dezica resolveu aqui, Viano. Pô, muito mais legal jogar em quatro pessoas isso aqui, velho. É outro jogo, velho. Sim, velho. Tô fazendo várias fitas aqui na base também. Olha lá, o Galinho já agilizando lá. Nós já fazendo a missão. Um luteando. Assim que é bom, né? Mineirando. Vai mineirando. Aí você coleta uns bagulhos. Acho que... Dá pra pegar. Tem muita pedrita. Vai pegando. Esse pedido aqui é roubado, mano. É importante ir analisando os bagulhos porque a carga demora, viu, carregar. Sim, velho. Ou, ou, tem uns bichos que ficam embaixo da terra, velho. Eu queria saber que bicho que é, velho. Ó, esse negócio roxo dá pra minerar também, hein. Como que dá upgrade, né, mano? Olha, tem algo aqui embaixo, mano. Vocês não estão vendo não, mano, aqui, ó. Mano, o Galinho aprendeu um escudo ali pra nós, ó. Aprendi várias fitas. Vai vendo no Criar aí. Acho que aqui a gente volta, viu, família? Vamos lá no Galinho. Será que dá pra sair aqui fazendo o pezinho, mano? Capuz, viu, anjo? Aqui, ó. É, eu tô com um capuz aqui na mão. Nossa, muito branco, velho. Acho que é só pra entrar, né? É, se pá. Tenta aqui. Vai, vai, dá o pezinho, dá o pezinho. Pera aí, pera aí. Vai, não, vai, não. Vai, não, tenta aí. Dá três, dá três, dá três. Tô tentando, tô tentando. Vai, 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 vai. Tenta um, tenta outro. Tenta um, tenta outro. Pule alto, pule alto. Vai, 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 vai. Vai ficar te pulando, tá te pulando. Vai, 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 vai. Ó o Vinha, ele tá no arco. Não dá, não dá. Vamos sair, vamos sair. Vamos lá no Galinho, vamos lá no Galinho. Vamos embora, vamos embora. Tio, que cai em você, Tio? Deu, meu bem. Ei, bebê. Vamos lá pra voltar pra base. Pô, que da hora. Dá pra fazer muita coisa, filho. Muita coisa. Dá, mano. O jogo aí, mano, o jogo é sensacional, velho. Pô, como é que foi essa bandana aí que você desenrolou? Deixa eu ver. Ah, eu preciso de seiva. Se tiver no caminho, traz. Ô Marquinhos, sobrou seiva aí? Eu tô farmando aqui agora. Ah, seiva? Eu tenho, eu tenho uma. Pô, gado. Mano, acho que eu vou sacrificar meu food pra comer essa... Tomar essa água suja, velho. Ah, eu comi aqui um cogumelho. Vocês tão sem vida? Eu não percebi, mas anoitece o jogo? Tô, eu tô. Anoitece? Anoitece, galinha. Fica de madruga, é normal, é 24 horas normal. Mas a gente tem que se esconder quando, tipo, começa a ter bicho mais forte? A gente pode dormir, tá ligado? Como que eu dropo aqui? Clica aí, aí você clica com o botão direito no item que você dropa, quer dropar. Pô, deixa eu perguntar, como é que eu bebo essa água aqui que fica nas folhas em cima? Você tem que destruir ela e fazer ela dropar, tá ligado? Você bate, você bate com o machado geralmente nas árvores pra ela ir dropando, tá ligado? Acho o caule da árvore correta. Tô aumentando o nosso nível de ciência aqui, mano. Próximo carregamento em 16 e 14. Agora, agora no jogo é 16 e 11. Martim. Oi. Você tem aí raminho ou pedaço de grama seca? Raminho... Pedaço de grama... Pedaço de grama seca tem um 10. Quanto você quer? Eu tenho raminho. Preciso de... De uma só. Raminho, você tem aí? Toma. Eu tenho um pedaço de grama seca. Quantos raminhos, galinha? Deixa eu ver... Preciso de dois raminhos, você tem dois? Aham, tô dropando aí. Pronto, dropei. Certinho. Nice. Vou dar uma farmada aqui. Ô, tira, aperta a X aí e clica com o botão direito do mouse, mano. Porque senão fica marcado, parece que é vocês. Ele aí. Acho que eu mostrei aonde eu tô. Ah tá, consegui tirar. Ó, galera, aqui do lado da base agora tem uma churrasqueira pra vocês virem assar uma comida aqui, viu? Nice. Eu tenho um bizouro, mano. Se alguém tiver com fome, nós já assa ele agora. Hmm... Um bizourinho? Passar uma carne de gorgulho. Pô, era bom a gente desenrolar um... Um baú, mano. Dá pra comer formiga, será, véi? Um baú era bom, um baú era bom. Tá ligado? Uhum. Construa um alpendre. Eu acho que é... Isso, o alpendre é onde a gente vai dormir. Pode ser aqui perto. Não. Será que precisa ser aqui? É um alpendre por pessoa? Creio que sim, mano, que é muito pequenininho. Não sei, hein, cara. Não sei. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. É um pra cada, mano. Hum, espetinho de formiga. Hum, delícia. Eu vou analisar alguma coisa pra nós aqui, é. Sopinho de besouro. Aqui, ó. Como é que eu dropo isso aqui agora? G. Só apertar G. Põe em algum lugar onde os meninos estão estacando. Pode ser aqui. Tem folha de trevo aí? Pior. Mano, folha de trevo. Eu tenho seis. Ô, Garim, você fez... Vou dropar aqui, Duizinho. Vou dar. Fala aí, pai. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não precisa. É isso aí, pai. Vou falar. Pô, dois. Eu ia aproveitar se você trouxe. Dupe em seis, mano. Vou dropar aqui também. Toma. Nossa, a carne enche muita vida assada, filho. Encheu tudo. Opa, eu preciso, velho, que eu tô todo cagado. Eu tô na sede, mano. Alguém consegue cozinhar uma água? Epa, nice. Tá osso aqui, viu? Tá muito... Arraminho em folha de trevo, mano. Quanto tempo pra ficar pronto será, Garim? Botei o meu bichinho pra assar, mano. Olha aqui. Ó, você coloca e passa o mouse em cima, vai tá escrito crua. Aí a hora que aparecer assado no final do nick é porque tá pronto. Enquanto não aparecer assado, tá cru. E aí, galera? Acho que não tá pronto em geral, né? Ah, mano, só consigo construir o alpendro aqui com folha de trevo e raminho. Dá pra você ver como que faz folha de trevo. Bobear, você pode fazer ela com raminho, tá ligado? Não dá, não dá. Folha de trevo, você dropa. Mano, folha de trevo, Desica. Ah, esse aí é que eu dropei que tá no chão. Eu vou farmar esse bagulho aí, peraí. Farma, farma. Preciso comer, mano. Valeu, Petunes. Brigadão pelos três, viu, meu lindo? Água, galinha, ó. Tem água aqui perto, galinha, ó. Olha, tem a bolha. Ele mostra onde tem água. Aí você bate na... Bate nela que ela cai. Mata esse pilantra. Mano, comi um besourinho assado. O bagulho foi o dream, velho. A bolha apareceu. Ah, vou comer também, mano. Eu vou assar um besourinho antes de sair pra farmar. Daqui a pouco tá ficando de noite, viu, família? Então, loteia, bebe água logo pra gente dormir, mano. Como é que eu boto aqui, lozinhar? Ué? Nice. Caramba, mano. Como eu tô me sentindo legal jogando esse jogo com amigos, velho. Caramba, muita coisa, filho. Da hora demais. Muita coisa mesmo, velho. Ó, tá vendo ali a missão do construa um alpendre? Eu acho que é individual essa missão, viu, mano? Alguém construiu quatro alpendres aqui, mas eu acho que é... Fui eu. Ah, você não construiu. Você só colocou ele, né? Só colocou. Então, tá faltando um... Tá, construiu o meu. Tá, cada um construiu o seu. É individual, eu acho, essa missão, tá? Opa, amiga. Vou organizar esse negócio aqui. Não, então, eu também tô organizando um pouco pra alguém. Pô, que bagunça é essa? Não, Marquinha, olha lá, ó. Já sumiu a missão. Ah, já sumiu? Então, já matei a charada pra nós aí. Tô colocando tudo aqui atrás, ó. Vai dormir todo mundo junto então, pô. Vai, vai. Hoje nós dorme junto. Use isso aí, Marquinha. Oi? Ó, defina o ponto de renascimento no seu alpendre. É, e você redefine. Você vai lá onde você dorme, aí você clica pra redefinir, entendeu? É bem simples. Vou fazer o meu já, já. Deixa eu só terminar aqui. Você tem um besouro em bicozinho aí, Marquinha? Humilde. Pronto. Mano, não tem, velho. Defini também. Mano, quem que tá botando tábua aqui, mano? Mas tá botando pra lá, ó. Põe atrás da churrasqueira, atrás da cabana, as tábua. Eu botei aí um besouro pra fazer. Show. Posso mandar bala? Pode comer. Come, come, come. Pode comer, eu tô cheio. Crie uma atadura de fibra. Desbloqueei o laser. Eu vou lá na missão do laser. Daqui a pouco eu volto. O que que você faz se chover? A gente pode entrar dentro das cabanas, dentro dessas casas do HD, do CPU. Desbloqueei o laser obstruído. Sai. Mano, não sei se eu fraguei essa missão, velho. Ó, encheu tudo. Já tá desbloqueado, mano. Deixa eu ver se eu preciso aqui. Novas ideias flash. Ó, eu fiz um aqui. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. É isso aqui, ó, mano. Tem uma árvore fudendo o nosso rolê. Fiz, fiz. Falta um. Defini. Defini. Eu vou farmar isso aí. Pera aí. Continue investigando a máquina, mano. Pô, era bom o Matosche, hein. Mudou? Fui eu. Fui eu. Fez a missão aqui. Cutscene, cutscene. Nossa, bombando. Presta atenção. Aqui começa a brincadeira, ó. Ó o que aconteceu. Ó as abelhas, mano. Olha. Tá porra. É... Destruímos o quintal, ué. Uou. Bom trabalho, máquina de exploração. Caramba. Vamo lá. Continue investigando a máquina. Será que é aqui dentro ainda? Deixa eu ver. Quer descobrir? Deve ter algo aqui Que é pra pegar, mano Não, investiga a explosão Ah, pronto Eu entrei num lugar que eu não sei sair, mano Ah, não, aqui Família, vamos reunir na cabana Nossa, o tamanho dessa besouro Mas que Investiga a explosão no carvalho Onde foi a explosão? Eu sei, eu sei onde que é Mas eu acho que é melhor a gente Comer, tomar água e dormir, tá ligado? Aí nós acordamos e fazemos a missão Isso Vamos lutear mais um pouquinho Vamos lutear Eu tô pegando agora Vou pegar a folha pra nós aqui Faz o seguinte Farma aí o máximo que vocês puder ao redor Mesmo que vocês achem que seja coisa boba A gente vai usar no futuro Quem quiser montar um baú De armazenamento agora Antes de escurecer total Herói, mano Que a gente vai armazenando tudo Que for útil no futuro lá É, dá pra fazer um baú Procura na construção aí que você vai ver Eu acho que é outro botão É sem ser o C Alguém sabe, galera? Tem um botão Que é só o das construção, mano Não sei se apareceu pra vocês Pera B É, B, B Aperta B, Desica E dá uma procurada Ah, a gente não aprendeu O baú ainda não Mano, tem um bicho muito grande Me olhando, mano Eu acho que eu vou ficar quietinho É, a gente não aprendeu o baú Acho não Mano, quando que a gente enfrenta Essa joaninha, será, galera? Olha o tamanho dela, cara Cadê? Mano, ela é muito ginga Tá onde eu tô aqui Olha que da hora, mano Vou dar uma anela aqui Mano, não tá dando vontade De dar uma anela Mas eu acho que nós morre Não vale a pena Tô doidinho pra dormir aqui, mano Eu vou desenrolar a barraca aí Pera aí Vê se tem algo Pra você inspecionar, Desica Lá no computador Eu já inspecionei tudo Tô indo aí, tô indo aí Vamos lá, Vini, então Deixa eu terminar de farmar isso aqui Pra fazer a barraca Vai farmando Já tem as casas de todo mundo? Falta uma, mano, ó Alguém ia ficar sem dormir É isso aqui que eu tô formando aí Foi? É eu que tenho falta No meu alpendro, esse papo Eu dormi, eu dormi Dormiram? Calma aí Acho que eu tenho que criar Um alpendro aqui, mano Já tem, Galinho, já tem Deixa eu só organizar Um pouquinho, um quintal aqui E nós dorme Esse daqui é meu, pô Esse daqui é meu Não, eu vou dormir É? É, vai dormir junto? Dormi, família Soninho Aê Soninho Foi de bão Foi de boneca também Soneca Olha lá, tá demais Ó, 5 da manhã Nós acordamos no horário bom, hein, mano Acordamos antes do sol, véi Beleza Beleza Tá escuro, hein Eu tô com sede Mas alguém tá zerado de água, hein? Vamos na explosão do caralho lá, mano Peraí, peraí, peraí Peraí Olha a nossa fome E olha a nossa sede, mano Não é melhor fazer comida, não? Tem uma gotinha aqui, ó Tem uma gota aqui em cima da gente Vou comer cogumelo Sim, pô, mas você tá Ó, dá pra jogar pedra, galera Peraí, peraí Vamos cozinhar alguma coisa aqui, galera Alguma comida antes de ir? Rola? Alguém tem algo? Eu sei nada Eu não tenho, mano Tem um peluge Peluge serve pra comer? Olha aqui Não, não, não Família, eu acho que as marcações no mapa Acabou, viu? Eita Meu Deus Eu ia acender ela Eu fiz Foi reciclar, mano Ai, eu ia desligar ela, mano Liga Deixa aí, Galinho Eu vou pegar e refazer, pô Você quer refazer ela? Como que é o nome? O Galinho que fez, mano Eu tenho, Ramiro Eu tenho, eu tenho Olha só, mano Tem coisa embaixo d'água Pode pegar Tá aqui em tudo Que isso? Vai, eu vou te ajudar a pegar Vai, vai, vai Mas você tem comida ou não, Desica? Não Eu também não Eu vou, eu tô levando aí Calma, calma, calma Eu tô realmente muito zoado De comida Não, só um Desica Só um Tira o outro, pô Como assim? Tem um só, pô É que eu tinha visto dois ali Tá faltando A gente tem cobertura do Mundial? Tem Daqui a pouco a gente vai assistir o Worlds, galera Tu tem? A galera tá falando que eu tenho, mano Coloquei? Coloquei aí Colocou, tá assando Deixa assar Tem ou não, galera? Esse aqui é tudo cabeça de inseto, mano Não dá pra assar a cabeça, galera É só carne de crocodilo, essas coisas Ô, vem alguém aqui comigo Vem aqui comigo, alguém Tem um negócio rosa brilhando aqui, ó Ah, é a missão, pô Deve ser lá É? Aham, calma que a gente já vai lá Só dá mais uma farmada aqui Vou comer e a gente vai Não? É outra coisa? É outra coisa Ah, o branco ali? Família era? A galera tá falando Você cobriu o negócio aqui Você que tá upando a ciência aí? Aham Nossa, grama seca Isso aqui é muito bom, véi Dá uma limpada nessa grama seca aqui, Vesica, ó Mano, só falta agora, mano Água De resto, eu tô online Essas gramas aqui secas, ó Amarelo Vou pegar tudo Isso aqui é bom, véi É, essas folhas secas Ô, falta o caule ainda Dá folha pra vocês destruírem Vocês viram, né? Fica o caulezinho aí Dropa esse bagulho no bombão, ó Aê Ele cai e quebra, não é? Não, mas aí tem um caule O caule você destrói também Olha o tanto de caule Se ele tá destruindo aqui Ah, é? É, tem um caule Ah, o caulezinho Não pode querer ser O caule que dropa um item importante Isso, mano Eu tô de bagulho É, vai pegando A gente deixando pra trás, pô Era eu, era eu Eu não sabia também Quebra, quebra, pô Mano, eu só preciso de água Que eu tô bom, mano Só isso que falta, véi Mano, eu acho água que seja Aqui, Marquinha, ó Pedra na gotinha Ó, chega aqui Ó, a gotinha lá em cima das árvores Você tá com pedra aí Ó, eu acabei de descobrir A formiga soldada Ó, família, família, família Vamos no resgate, vamos no resgate Ih O negócio aqui tá feio, hein, mano? Mano, é, é, então Sei não, viu? Treta, 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 treta Que aí? É isso, mano Gruda, gruda, gruda Gruda nela, gruda nela, gruda nela É boss, é boss, é boss, é boss É boss, pai É boss, mas vai ter que ser isso aí, mano É boss, mas vai ter que ser isso aí, mano Noi mata, noi mata Cuidado, noi mata, noi mata Sapeca Sapeca, sapeca, sapeca Ah, sempre é eu Cuidado com o Cae, é hex, hein Cuidado com o Cae, é boa Obrigado, mano Pega água aqui, Marquinha Pega água aqui Eu quero, eu quero Tão me revivendo primeiro Tem uma aqui em cima Droppou o que aí? Aqui, ó Droppou uma glândula Uma glândula Dá pra fazer arma com isso Bom Ai, mano Era bom nós fazer arma também Antes de Ir pro duelo, velho Ah lá, caiu, mano Boa, vindo Essa foi God Essa pedrada Vocês querem fazer primeiro arma, mano? Então Tá vendo a missão ali? Construa uma tábua Vamos voltar pra casa E construir a tábua E as armas Chega aí Confia, confia Não é preciso dessas armas, mano Acabou Foi minhas pedras Aqui, ó Construa uma bancada Vou pegar a bancada pra nós O que que tá aí, cara? O que você tá arrumando aí, mano? Essa risada do galinho Não dá, não As armas quebram, tá? Os negócios aí Quebra? Mano, eu não tô achando Bancada pra construir, velho Mãe, a gente tem que upar Os itens pra aprender A fazer bancada Intercipar, mano Será que não dá pra fazer Além não? O pain nós pro level 2 A gente upou o poder do cérebro Pro level 2 Agora a gente tem as coisas Agora dá pra construir a bancada Vou fazer aqui Apareceu aí? Aham Top Ó, eu preciso de tábua de grama E uma seiva Alguém tem seiva? Se pá que eu tenho aqui Não, não Eu tenho só uma Só preciso de seiva As tábua tem aqui, mano Quanta seiva Você precisa, paizão? É... Uma Deixa eu ver Tenho Se não tiver eu tenho Vai ver no seu pé aí Tá Ok, construí a bancada Nessa bancada A gente consegue fazer Bagulho pra proteger a gente Tá ligado? Clica no shield ali Que dá pra construir Muito bagulho da hora, mano Apaolho Bombou demais Bombou demais Aham Aqui tá estourou, fi Caralho Tem até joelheira Fica na eleira Eu achei a aranha aqui, mano Tem uma aranha ali Mas eu não tô com medo dela, não Tá não, né? Tô não Alguém tem pelugem de ácaro, mano? Uma pelugem de ácaro? Eu tenho Eu tenho Se dropar uma aqui, Goddog Como que dropa? Dropi aqui, ó Valeu Será que nós passa essa aranha aqui? Mano, olha meus equipe, mano Tanto que eu tô da hora, véi Ó, esses dois Que aí? Vocês tão mal equipado, mano Sim, mano Constrói aí Vê o que você precisa Aperta E Clique em shield Fica no shield Eu não tenho peluge Não tenho pedra Analisa a tábua Vai falando o que você quer Que nós vai te dando Falta oito minutos Pra analisar essa tábua Cinco peluge, hein Eu não tenho um peluge Mas você precisa de casco De formiga Esses negócios Vê uns equipes mais simples Tem seiva e corda de fibra? Eu vou criar um pra você, Dog Vou criar uma armadura pra você Aqui, ó Corda eu tenho, Dezica Dezica, dropei 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 um bagulho pra caneleira Tá aí no chão, ó Bagulho pra canela Valeu, Dog Nojento Nossa, onde que eu acho Uma pote pra você Eu vou caçar, Mark Foi mal, mano Eu vou apeteir Aqui do nada Foi uma folha Comida já cura também Como que dropa? Clica Aperta E E clica com o botão direito Tem lá Largar Ou dropar Investiga a explosão Do caralho Não vai lá Não vai lá Lá que começam as missões Por isso que eu queria Que nós casse forte Antes de ir Bota fé Ó, o Vieno fez Capuz de trevo Isso aí, Vieno Mas dá pra você equipar ele Você não equipou ainda não Tô vendo seu coco de fora Nossa, galera Agora que eu tô com o meu nome, mano Faz atadura Boa, mano O foda que eu não tenho Um save Como é que eu equipo agora? Eu tenho duas aqui, velho Só que eu não consigo dropar Só clicar com o botão direito nela Parece que eu tenho, velho Parece que eu tenho, Galinho Coloquei Coloquei pra assar ali Eita Ô, eu tô com um de vida, mano Não dá outro ataque em mim, não Eu não Ah, que isso, velho A gente vai ter que caçar um seu curso vivo, galera Vai, vai Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Nossa, ramelei nessa jogada aí Caiu? Mano, o bagulho foi embora? Fugiu? Relaxa, Galinho Aí, dropei Achei, achei Nossa, atadura curou cinco de vida Beba água ou morra Que isso Três e doze Vamos lá A contagem aqui Três e nove Ixi Olha pro céu Olha pro céu Olha pro céu Tem as folhinhas Olha pra cima Tem as folhinhas Ô, de quem que é esse assado de gorgulho aqui? Eu vou comer, hein? É meu, pai Sai fora do nosso Ô, Galinho Você não tem nada pra arrangar aí, não? Desi que morreu de sede, mano Mano, não dá pra reviver ele, não, mano Dá pra só fitar a mochila dele Calma aí, tô voltando Já revivi aqui Tá aqui, essa mochila tá quietinha Caralho, os caras me furtou, mano Mano, cê droppou Foi engraçado Oh, 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 oh Ei, 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 ei Ei, acho que não encosta nela, não Encosta nela, não É amigo, amigo, amigo Começou a contar de gol nos Jogos Mortais, tio Ô, meu assado sumiu Não fui eu, não Não dá uma batida, Desi Eu tô com fome aqui Eita porra Vamos matar, vamos matar? No três, Samira, no três Um, dois, três Desce, cacete, desce, cacete Papoca, papoca Papoca, papoca Ai, ai Deixa quiet, vai dar não Corre Vai dar não, vai dar não Vai dar não, Max Joaninha, filho, não, tio Vai vindo, vai vindo Pô, bê vindo Joaninha, joaninha, é o caralho Porra, ela tem uma cabeçada de mim Vou proəniz Joãoete, mano Joãoete, corre muito, corre muito Mano, o zóio dela ficou vermei, filho Ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá comendo Ela tá no marquinho, velho Ela tá comendo Vaza, volta pra casa Foi bom, foi bom Foi bom Vamos naquela missão ali Desce do chãozão do caralho Porque tem que ir lá, mano Vamos, vamos, vamos Comer, velho, ninguém sabe de comer, não? Mano, vem no laser, família, primeiro. Lembra aqueles laser, é onde eu tô, chega aí. Daqui a gente pega a visão melhor. A gente vai achar comida lá na explosão, pô. Vai, vai, vai. Será? Bora então. É, mano. É que eu tô zero, mano. Tô paia. Tem água suja onde eu tô, caso alguém queira. Não, a água tem de monte no céu, pô. É só olhar pras plantinhas e tacar uma pedra. Cai a gota. Na boca? Cadê os meninos? Espera os meninos. É, tá vendo a gotinha aqui, ó? Cadê? Vou botar uma pedra aqui em cima, aqui, ó. Eu bebi foi água suja mesmo, de vacilão. Eu tinha que arrumar esse meu machado, velho. Ele tá danificado, velho. A gente tem que fazer um funil. Eu morri, família. Revive aqui. Mano, ele morreu como, velho? Eu comi o besouro cru, mano. Ah, tem que assar ele, mano. Se assar esse besouro é o Dream, mano. Ele cura muito, velho. Nossa, não caiu legal, velho. Ah, eu voltei com fome, mano. Aí é foda. Peguei uma gota de suco. Que gota é essa aí? Tem gota de suco mesmo. Tem suco. Tá, vem cá, família. Junta aqui. Grupo aqui, grupo aqui. Presta atenção. Vamos reto. É... Na onde foi o bagulho que o laser destruiu? Eu acho que é esse roxão. Na nossa frente. Tá vendo que o céu tá roxo ali? É uma árvore, Marquinhos. Eu tô na caixa de suco. Ó, tem suco aqui mesmo. Você tá na maldade da fome, hein, Daviana? Tô, mano. Tá parado. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu tenho deixado o suco pra você, velho. O suco alimenta. Herói. Vamos aqui, vamos reto nesse bagulho roxo. Aqui, ó. Tem água. Aqui, hein, que é água. Vamos pegar essas águas. Eu, eu. Aqui, ó. Olha no céu. Se você ver o orgulho, mata o orgulho. Como que você tá com a pedra? A R. É o R. Ai, cai de boca. Bebe água, bebe água, bebe água, bebe água. A gente tem que fazer espetinho de besouro, mano. Como que pega? E? Aqui, ó. Esses bichos que nós assa, ó. Bebe, hein. Esses bichos é bom mesmo, que o galinho tá falando. É bom mesmo. Aham. Tô bebido. Tô bebido. Continua indo nesse árvore roxa. Continua indo na árvore roxa. Aranha direita. Aranha direita, hein, tropa. Não, não, não. Guiva a aranha. Não penta ela ainda. Mas tem que ver. A aranha fica embaixo da pedra? Não, ela tá aqui na frente. Mano, eu precisava corrigir o meu machado, cara. Alguém deu a pedrada aí, mano. Procura a aranha. Quem procura, acho. Formigueiro velho não está, hein. É onde eu tô, viu, família? É onde eu tô aqui, ó. Quem tem martelo? Tem uns bagulho aqui que só martelo quebra. Vem cá. Mano, olha o tamanho dessa pedra. Sim, mano. Aqui, ó. Dá pra fazer umas armaduras foda com ele. Quebra eles pra nós, hein. Esse bagulho aqui. Põe esse negócio aqui no chão. Tem um bagulho no chão aqui, ó. Eu vou tentar construir algo pra mim. Pera aí, velho. Tá foda, velho. Não tem um esmagador. Vocês tem esmagador ali? Tem. Esmagador? Trampa de noz eu peguei. Pera que eu tô com a armadura velhinha aqui. Pronto, refilei. Refilei meus bagulhos. É só vocês criar, mano. Às vezes nós temos muito loot ainda pra criar. Tá, vocês estão vindo aonde eu tô ainda? Continua onde eu tô. Confia. Tem mais caco pra quebrar aqui, viu, Vieno? Aqui, ó. Esses cascos, ó. Pode quebrar tudo. Ah, eu tô pegando uma pedra aqui. Tá conhecendo a bagaça, hein? É, fi. Tô falando. Ó, bastante... Bastante coisinha de loot legal aqui, ó. Essas bolinhas legais de lootear, ó, velho. Cadê os bagulhos? Vai quebrando esses cascos aí, Desica, Vieno. Caramba, a formiga fica lutando com os bichinhos, mano. Que doideira, velho. Eu queria muito esse bichinho verde, mano. Ele é muito bom pra alimentar. Achei leitinho. Cadê? Parece umas bolas. Que que é isso, velho? Essas bolinhas. É seiva, pô. Tomando leite? Vai looteando, vai looteando, garoto. Inventário cheio, beleza. Por isso que era bom armazenamento, tá ligado? Pô, se pá que o Naitinho aqui se separar, cada um é pro bioma, né? Não, agora não, agora não. Agora só ingredientes diferentes. Então demorou. Pô, Desica. Acho que esse aqui é seiva, mano. Família, vem cá. Onde tá eu e o galinho? Chega aí, chega aí. Aqui, ó. Tem que subir aqui, ó. Calma aí. Eu tô pegando muita seiva, mano. Peguei o Naitinho. Pô, que sucrilho. Vou esperar os seis, vou esperar os seis. Calma aí. Muita seiva, muita seiva, muita seiva. Ajuda o Vieno lá, qualquer coisa. Deixa eu pegar um negócio aqui também. Mano, tem uns bagulho nessas árvores doidas aqui. É isso aqui? É vermelho, mano. É um bagulho pendurado vermelho na árvore. É seiva. Vem cá, família. Vem cá, família. Confia. Sobe aqui, sobe aqui. Tamo indo. Vamos ver se tem mais. Nascem que ir pro roxo. O nóis é pra comer, mano. Tô comendo. É? Aham. Vem cá, família. Vem cá. É lá que nascem que ir, pô. Vamos por baixo, na real. Vamos por baixo. Nossa, tem muita noz aqui. Aqui, ó, família. Achei, achei. Achei, achei. Dá pra fazer algo aqui, será? Nessas pedras? Tem que analisar. Tem que ver se ficar com... Tem que apertar o X. Olha, achei uma entrada. Achei uma entrada. Vem cá. Embaixo. Onde? Aqui, ó. Pode ir, pode ir. É aqui que começa a brincadeira. Onde você comeu a nós, mano? Como? É. Tem que colocar no... Mas é a... Casca de noz? Pedaço. Anda junto aqui, galera. Era pra gente falar com o robô, mano. Tem um brother nosso aqui dentro. Já tinha um cara que era infantil antes da gente, né, mano? Tem coisa pra analisar. Achei a fita. Cês tão ouvindo? Aham. Olha esse quadro. Que doideira. Foi esse cara que deixou a gente pequeno, bota fé? Ele já ficou pequeno também, sem vergonha? Já. Ele fez esse rolê na maldade? A gente vai descobrir no decorrer, tá ligado? Olha o tanto disso aí, vamos pegar. Tem loot aqui também, viu, família? Tem loot. É um setup streamer aqui do Alanzoca, velho. Ah, porra. É, fi... Oh, oh. Que que é isso aqui? Oh, robô. É, ele é amigo. Ajuda ele, ajuda ele. Ajuda o Burgen, ajuda o Burgen. Ele é brother, ele é brother. Calma aí, calma aí. É um que ajuda, pô. Calma aí, Zé. Joguinho da hora, né, galera? Papo reto, velho. Calma aí, Zé. Calma aí, Zé. Sistema de robôs e robôs. Eita, porra. Ele vai falar. O parceiro. Alguém fala com ele, alguém fala com ele. Olha esse. Olha, deu pela mãozinha. B, 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 Burgen. Ajuda a medicina de ciência em um projeto. Eu também sou um robô. Eu tenho certeza que isso tudo deve ser muito desordenado para você. Mas, espero, eu não posso explicar. Nenhuma das salas tem comida. Uh. Vai assistir o jogo da Loud, vou. Só que aí, mano. A jogatina tá tão boa. E agora? Tá boa, né, mano? Tá muito boa. Tá boa, caralho. Porque tá bom mesmo. Ó, comida, 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 família. Cadê? Não vi. Aqui onde eu tô, ó. Tem umas barrinhas aqui. Tem o quê? Bataduras de fibra. Cadê? Deixa uma barrinha aí, pai. Ô, louco. Esvaziaram a prateleira. Marquinha rapou tudo. Rapou tudo, hein, paizão. Rapou, meu, paizão. Pô, foi só um, mano. Rapou, meu, paizão. O resto é atadura. O resto é atadura que eu peguei, ó. Nossa, eu tinha duas. Assiste a Loud e depois volta a jogar? Tem que ver com os meninos. Pô, vou analisar o bagulho aqui, mano. Se por mim não é virar noite. Nossa, eu arrotei tudo aqui, mano. Por mim é live de 24 horas. Vamos indo, vamos sentindo. Vamos até zerar. Olha, quase eu pei o poder cerebral nosso aqui. Eita. Tem alguma coisa que tem que fazer aqui. Eu esqueci, mano. Olha lá, o scanner biométrico. Aqui, achei aqui, ó. Já tô escaneando. Mais aqui, como é que usa? Cadê o galinho? Tô escaneando, pô. Acesso não autorizado aqui. Acho que é o Burg que tem que ir. Ah, é onde o Dezica tá, pô. Agora tem que usar o chip no Burg, pô. Vamos pra uma melhoria na loja de ciência. Usando o terminal Bezos. É, dá pra gente comprar uma parada. Tem que achar essa loja, tá ligado, véi? Que squad brabo é esse, Brocken? Eu, Galinho, Dezica e Vieno. Os minhozinhos que tem. Esse robôzão que tá gritando na minha cabeça. Falar com ele, não. Ó, dá pra gastar ciência aqui, mano. Pra comprar uns bagulhos. Fala aí. Onde você tá, Toeiro? Cozinha. O que eu posso ajudar com você hoje? Ô, base, culinária, base com a estação de metalurgia. Escolha. Pô, eu vou... Eu vou dar uma farmada, meu equipe tá muito lixo. Vou lançar a base, então, mano. De múltiplas andares. Base? É. Pode ser, véi. Ô, Galinho, cê tem caneleira? Não tenho, pai. Tô sem. Só o capacete. Demorou, dog. É. Tem mais laboratório igual esse aqui, o robôzinho falou. Pelo quintal, tá ligado? Não é só esse. A gente tem que achar mais desses laboratórios que... Tem umas missões aqui, mano. Mano, eu não tô conseguindo fazer, véi. É que eu já tenho? Comprou, hein, Desi? Aham. Eu sei o que fazer pro Cigarin, só que eu tô aqui fora. Valeu, Eduardo. Obrigadão pelo sub, boboi. Valeu, gente. Ah, tem que encontrar o chip e assalta a sepultura do Bergo. Será que tá comigo? Deixa eu ver. Mate pulgão? Eu acho que tá aqui, ó. Alguém vem comigo aqui só pra eu ir sozinho, não rolê? Cadê? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer a parada não. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Oh! Deve ter alguma coisa, pai. Caralho, esse lugar eu não vi, mano. Tenho. Eu não sei se na Sky. Ó, eu vou pular pra lá, ó. Aí, eu pulei pra cá, pra cá, garoto que eu fui. Demorou, pai. Quer vir aqui? Mano, é uma caverna, tá ligado, velho? Tem, ó. Lute, fragmento. Dá pra lançar na mão, tá doido? Dá pra quebrar isso aqui? Não sei. Aqui dá com martelo. Nossa, é um dente. WTF? Mano, deve ser um dente mesmo. Esse cai aqui. Será que é morte? Mano, quer arriscar? Não é morte, não. Nossa, Marquinhos, tem uns bichos. Não consigo subir. Ah, vamos... Ah, dá pra trocar. Troca, troca, Carinho. Troca, Carinho. Troca, Carinho. Encosta aqui, família. Encosta aqui, família. Nossa, pera, eu tô longe. Eu não precisava na ajuda sua, hein, ganheiro. Relaxa, 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 relaxa. Vou pular, vou pular. Vamos nós, vamos nós. Vamos indo nós. Fui pra casa, fui pra casa. Eu tô chegando, calma, calma. Corre, rapaziada. Tá tudo escuro, tá tudo escuro. Tá tudo escuro, Galinho. Vocês tão fora? Não, ela é embaixo, mano. Subterrânea. Puta que pariu, mano. Meu Deus, o tamanho das azarinhas que tem aqui, velho. Ai, tentei te reviver, tentei te reviver. Calma, 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 calma. Os meninos não vão saber onde que nós estamos nem fudendo, velho. Vocês ficam aí comendo barriguinha. Caralho. Vai pra luta, vocês comendo. É um lugar que tá quebrado e dá pra pular por fora da nave, mano. O que eu acho? Vai tá chegando. Vem que a surmiga vazou. Dá pra vocês virem e reviver nós. Poxa, vazou. E elas tão low life, mano. Não, não, não. Não queria segurar o E, não. Pior que tá uma contagem aqui, mano. Se acabar essa contagem, não acontece? 10 secs, família. 10 secs. Mano, pior que eu tô sem tocha, mano. Tô indo no escuridão aqui. Aqui, aqui, acabou. Ixi, vocês vão morrer. Ixi, galinho foi de beijo. 6 secs. Eu tô sem tocha, mano. Tá eu viando aqui sem tocha. 4 secs. É voadora, olha isso. Eu vazei. Corre, velho. Não dá E duas, E duas. Mano, tem uma que tá low. Você tá com o cu. Pra onde que eu cometei o pé, menino? Ah, morri de novo. Que pariu, mano. Volta, Vian. Eu vou. Você tá com a tocha, velho. Calma, eu vou desenrolar uma tocha. Calma, calma. Ai, mano. Nossa, que pressão, velho. Vem direito aí, mano. Calma, calma. É eu, é eu, é eu, é eu. 15 secs, velho. Não, é eu, é eu. 17, 16, 100%. Ah, tem uma formiga me alimentando aqui, velho. 14 sem pressão. Vazou, vazou vindo, vazou vindo. Não, vazou em mim. Juro, juro. Não dá, não dá, não dá. Morreu nós três. Tenta, tenta, tenta. Nossa. Rapaziada, segura a vida, segura a vida. Tô chegando. A vida já era. Nossa, galinha, é só o ser galinha. Vou chegar igual a herói. Segura, mano, segura. É só o ser galinha. Elas tão guardando o corpo, velho. Elas tão guardando o corpo. Ô, se viesse os quatro bater na formiga, dava. Mas tinha feito. Os quatro dava. Mas é que vocês têm que esperar chegar, né, paizão? É, nós não sabíamos. Não, mas nós tínhamos na exploragem, né, mano? Bora lá. É verdade, é verdade. Não tinha como saber, né, mano? Bora lá. Não tinha. Vem, nasce aí, Viano. Ó, vai no sentido a bochila. Tá mostrando no mapa, 200 metros. Viano recebeu um pijaminha de madrinha. Ah, nasce cá, lança, pelo menos. Mas o nosso loot, ele fica lá no corpo? Tá lá, tá lá. Nós vai ter que ir lá, fi. Pô, que cachorrada. Tá parecendo o time no buscar o loot. Tá parecendo o time. Eu tô falando. Vamos lá. Nós vai ter que... Se liga. Nós vai ter que chegar lá, agrupar, descer a lenha nos bichos e depois pegar o loot. É, nós vai descer a lenha. Vamos contar combo, pô. Nós temos que contar combo. Perde algo que se morrer, perde o loot, galera. Geraldo, vocês aí tem lança? Geraldo, vocês aí tem lança? Não. Eu tenho só o machado. Serve. Machado serve. Ele dá muito dano. Poxa de aranha, meu tio. Eita, Joaninha. É que eu ia falar pra nós combate e jogar lança na cabeça da formiga, tá ligado? Mas bora, bora. Dá pra lançar o machado. Nós tínhamos que conquistar essa joaninha aqui pra ele ir lá defender nós, mano. Dá pra fazer isso? Dá pra usar pra fazer um pet? Não dá pra fazer um pet, não? Mano, eu vi que uma formiga tava me defendendo num besouro. Eu vi isso rolar, velho. Bem enquanto nós tivéssemos vindo pra caverna. Por onde que era, né? Que era por aqui? Não dá medo de verdade, mano. Nossa, acho que não, hein. Nossa, nossa. Sai, olha o tamanho desse bicho. Sai, sai, sai. Que isso, velho. Sai, sai, sai. Vem pra cá. Ah, isso não é aranha não, pô. Isso não é um extraterrestre. Mano, eu acho que era uma big formiga, bota fé. Será que é o Atício isso aqui, tacando um lanção? Calma, calma, Atício não, Galinho. Ou a missão do loot. Vamos lá, cara. Se não é matasse uma aranha, leve um 1, mano. Olha o Renadina. Essa formiga, elas voam pra cima, tá ligado? Olha o que o Renadina falou. Que a formiga te defendeu, Marquinhos? Porque você tava com o capacete dela. Ah, faz sentido. Pô, que da hora, mano. Presente. E aí, vamos pro papo? Vamos cobrar? Vamos cobrar? Claro, já tô entrando dentro aqui do barraco. Brota aí, família. Cola colando, mano. As formigas, elas são selvagens? Ela ataca se você atacar? Sim, sim, só se atacar. Essa daqui é doideira. Mano, presta atenção. Não, essa aqui, ela insta atacou eu e o Galinho, mano. Foi insta. Vem descendo, vem descendo. Caralho, como é que foi pra vocês saberem que nós estava aqui, hein, velho? Mano, nós deu a volta, nós não vim por aqui, não. Foi não? Peraí, tocha, tocha. Peraí, família, olha os seis aí. Bora. É pra descer o cacete, é pra descer o cacete. Aqui. Você não vai dar pra lutear. Mochila de Zick. Não, ela tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pô, rebeta, 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 abraça. Abraça, abraça, presta atenção, presta atenção. Aí, tá recuando, tá recuando. Aê, uma foi. Uma foi. Para de lutear, meu filho. Para de lutear, Zicka. Para de lutear, Zicka. Para de lutear, Zicka. Tô matando comigo. Sobe eu, sobe eu. Vamos lá, Mac. Vou ajudar o Mac. Ei, 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 ei. Caralho, véi. Alguém pegou na bolsa. Tá achando que vai fazer isso? Não, acho que não tem como roubar a bolsa. Tem como? Tem. Tá aqui, Galinho. Tá aqui, Galinho. Não tem como. Não, não tem como roubar. Não tem como. É individual. Mano, você coloca o mouse em cima da bolsa, tá escrito LUT Viano, sem roubar. Sim, tá lá pra não roubar. E aí, vamos entrar mais? Você tá sem cap, Galinho? Que que é? Eu não tô, pera aí. Não tô sabendo fazer onde é. Tá sem cap, mano. Acho que você tá sem cap, mano. Dropa algumas coisas. Pera aí. É isso, Galera. Vambora. Calma que tem mais pra explorar. Quem tiver comida, come. Quem tiver cura, cura. Ô! É eu, é eu. A tocha, relaxa. Não, meu irmão. Cadê a rapaziada aqui? Pera, Vino. Nós tá aqui ainda se repondo, mano. Onde você tá indo? Nós tá esperando o galinho, mano. Tô aqui, tô vivão. Vem, vem. Aqui, 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 aqui. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô Vino. Você só bateu em mim, pai. Hã, 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 hã. A vida do galinho, mano. Nossa, já vali tudo. Já volto. Eu vou no banheiro. Pera aí. Da cover. Não, pera aí. Você vai no banheiro agora? Então não é melhor eu nem explorar aqui, não. É, volta pra cá. Dá pra a gente fazer uma churrasqueira aqui. Tá precisando de um churrasquinho. Caraca, eu lancei logo um... Uma tocha aqui do Luminosa. Eu tô num lugar da hora, viu? Ai, não pode fazer chasqueira aqui. Mano, o Viano vai morrer, velho. A vida dele. Vontade que eu tô a dar uma martelada nele, mano. Cara safado. Pô, eu tô muito risk aqui, viu, galera? Muito, muito, velho. Eu tô achando que como nossa bolsa tá cheia, é melhor né? Voltar pra nossa base, viu? Sim, é... Dá pra terminar a missão. É, termina a missão aí a gente volta, velho. Mate o pulgão. Tem que matar esse pulgão aí. Que que é pulgão? Não vi esse aí não. Fala é que o Viano que tá com a tocha. Eu tenho uma tocha aqui, pegar a tocha? Eu tenho uma tocha também aqui, ó. Ninguém vai pegar ele aqui não, Span. Pega, pega, viador. Ele dá a vida dele. Eu vou abaixar. Deixa uma tocha ligada só, pô. Poupa a tocha, não? Como é que você vê a vida do Viano? Aqui não aparece, não. Só colocou o mouse em cima dele. Vai aparecer em cima. Não tá aparecendo aqui, não. Max. Nossa, a vida tá na metade. Tá aparecendo o nome aqui. Só colocar a mira, pô. Mora a mira em cima... Caralho, só pro CD, Zico. Aqui na... Ah, tá. É lá em cima, a vida, Galil. Não ficou olhando no Nick, não. Ah... Entendi. Max, pet. Pô, você está de vida cheia, mano. Deixa eu ver se eu tenho uma atadura aqui. Vê se tem algo que dá pra construir. Tem uma pá de noz, mano. Eu acho que pá de noz é bom pra cavar. Você tem um casco de noz aí, Galil? Vou... Eu... Eu tenho. Voltei. Dropa. Dropa uma casca de noz aí pra fazer uma pá. Eu acho que a pá é mó legal aqui, ó, véi. Mano, essa... Nossa, não. Era uma só, paizão. Era uma, querido. Ah, eu fiz essa lança aí, hein, mano. Ô, Vieno, usa uma atadura aí, pai. Não, não, não. Pega essa carniça aí, mano. Ajuda aí, ó. Você está no bigode. Aqui, ó, eu cavando. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Será que não está cavando, não, véi? Consigo, consigo. Juju, obrigado pelo sub de presente, tá? Família, pega essa carniça aí, Vieno. Deixa eu pegar, véi. Eu estou curando aqui. Não, peguei essa carniça aí. Vambora. Vem cá, família. Vamos explorar. Eu estou testando essa arma nova.